Ah, o Enem, hein pessoal? No vídeo de hoje o vídeo vai ser bastante polêmico, a gente vai falar sobre o Enem 2020, afinal o Inep publicou o edital do Enem 2020, que traz aí as datas do Exame Nacional do Ensino Médio, quando começam as inscrições e até quando que vai ser as datas das provas. No meio dessa crise toda, tinha gente esperando que o Enem ia ser adiado para bem mais longe, que talvez nem fosse acontecer, mas o que aconteceu por enquanto é que já foi publicado o edital. Então vamos analisar o edital do Enem. Bom, pessoal, foi publicado hoje, terça-feira, 31 de março, e as inscrições vão ser realizadas de 11 a 22 de maio. Lembrando que você vai ter que pagar R$ 85,00 para poder fazer o Enem. O Inep divulgou uma versão para o Enem impresso e outra para o Enem digital, e os documentos, eles trazem as regras, datas e orientações de cada etapa do Enem 2020. Vamos ver o cronograma do Enem aí 2020. Bom, temos ali de 6 a 17 de abril a solicitação da isenção e a justificativa de ausência. O resultado da isenção sai no dia 24 de abril. Daí então, as inscrições começam de 11 a 22 de maio. As provas do Enem digital vai acontecer nas datas de 11 e 18 de outubro. E as provas do Enem impresso de 1º e 8 de novembro. E assim, pessoal, uma das principais novidades deste Enem é que agora as pessoas vão poder escolher entre o Enem da forma física ou na maneira digital. Sendo assim, esse é o primeiro ano em que o Enem vai ser realizado digitalmente. Por isso, o Enem disponibilizou até 100 mil vagas para quem quiser participar da versão digital das provas. E o aumento da disponibilidade do Enem digital vai ser gradativo até o ano de 2026. Também, outra novidade deste Enem de 2020 é que é obrigatório para todos a inclusão de foto ao se inscrever no exame. E como que vai ser as provas? O Enem digital vai ser aplicado em 11 e 18 de outubro. Já o exame tradicional impresso, eu já disse aqui, né? Em 1º e 8 de novembro. Daí, então, o primeiro dia vai ter 45 questões de linguagens e códigos mais redação e mais 45 perguntas de ciências humanas. E no segundo dia, as questões de ciência da natureza e mais 45 perguntas de matemática. E o primeiro dia do Enem 2020, ele vai ser realizado das 13 às 19 horas. Enquanto o segundo será realizado das 13 às 18 horas e 30. E o horário conta a partir do fechamento dos portões, às 13 horas, né? Então, trate de chegar no horário para não acontecer cenas como essa aí, né? Que você vê onde você tenta entrar e não consegue entrar. Todo ano acontece a mesma coisa aí, né? E a data do resultado do Enem 2020 não foi divulgada no edital. Mas é provável que as notas aí sejam liberadas para consulta já em janeiro de 2021, né? E tem também a pontuação dos treineiros que deve ser junto aí, provavelmente, né? Isso aí vai sair com o tempo, mas essas informações. Bom, pessoal, agora que eu passei as informações, vamos ver o que a internet está comentando sobre essa decisão de não se adiar o Enem, de mandar edital e tudo nesse momento que o Brasil enfrenta, né? O Lucas, ele comentou ali. O Enem não foi adiado e segundo o ministro da Educação, ninguém vai ser prejudicado porque é uma competição. Enquanto algumas escolas estão tendo EAD, em outros os alunos nem tem acesso à internet. O Leandro Luz comentou. Aluno sabendo que o Inep manteve as datas do Enem 2020. Aí você vê o cara aqui chorando, né? A heroína do Olimpo comentou. Enem digital? Enem digital é meu ovo. Não sei como ainda fico surpresa com a elitização do Enem e do acaso do ensino superior público. E aquele negócio, o mês de 2020 foi pior que o ano de 2019. Bom, pessoal, essa é a opinião aí das pessoas na internet. Eu gostaria que você comentasse a sua opinião aqui no vídeo. Compartilhe este vídeo também para poder ajudar a levar a informação adiante. E até a próxima. Valeu!